Então quando eu falo em detalhes, a gente precisa entender que a pele do animal e de uma pessoa é completamente diferente em características anatômicas mesmo, que o uso de produtos humanos a curto, médio ou longo prazo, dependendo do teu animal, pode facilmente gerar um quadro danoso, pode danificar a pele. E eu vou te dizer o porquê disso no decorrer dessa live. Olá, bom dia meu querido tutor, minha querida tutora, seja muito bem-vindo, você que é responsável de um pequeno alérgico, você que está ansioso por entender o processo de controle, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso quadro A Hora do Alérgico. Eu desenvolvi A Hora do Alérgico porque é um espaço onde eu trago o esclarecimento necessário para que você possa adequar a rotina de um animal alérgico e entender que ela não precisa ser estressante como ela provavelmente tem sido hoje. E o nosso tema de hoje é um tema que eu acredito que muitos têm essa dificuldade, têm essa dúvida, já testou e não sabe, que é uso de produtos humanos na pele de pets alérgicos. Então, pode ou não pode utilizar produtos humanos na pele dos meus pequenos alérgicos, na pele de animais também, né? Um assunto para todo mundo aqui, mas vamos focar na galera da alergia. Depende. A gente começa com uma resposta em cima do muro sim. Por quê? Porque dentro da saúde a gente não tem uma receita de bolo pré-definida. Eu não posso te dizer com certeza que aquilo ali não vai funcionar de maneira alguma para o teu animal e de repente funciona. Aí eu saio como a boba da história que está passando a informação errada. Por quê? Porque é muito individual. Porém, em cima de estudos, de análises, de experiências com casos de tutores, eu consigo minimizar as chances daquilo ali dar um problema. E te dizer antecipadamente que o uso de produtos humanos a curto, médio ou longo prazo, dependendo do teu animal, pode facilmente gerar um quadro danoso. Pode danificar a pele. E eu vou te dizer o porquê disso no decorrer dessa live. Então, depende. Pode ser que funcione, mas não existe uma regra e o que existe de didática que funciona é algo muito mínimo. Algo que não consegue ter um efeito duradouro. Algo que em algum momento vai acabar. Então, isso tudo vai depender do entendimento do tutor sobre as necessidades do animal. Então, quando ele vai procurar um produto humano, quando ele vai procurar algo derivado da indústria humana para utilizar no animalzinho dele, ele precisa entender exatamente o que está acontecendo com a pele do animal. Ele tem que entender as necessidades básicas dessa pele e o que está acontecendo no momento. A gente bateu bastante no martelo da inspeção nessa semana. E essa inspeção, ela é o ponto de partida para você entender como é que funciona a pele do teu animal. O que você pode estar utilizando. Como é que você vai aplicar um teste. Então, a inspeção, ela é a base de tudo. Então, o uso ou não, se você vai usar ou não vai usar o produto humano, vai depender de como é que você está analisando o teste que está implementando no teu animal. Tá? Outra coisa que acontece é que o tutor, ele acaba tendo uma carência muito grande de informação. Então, essa é uma informação que eu acredito que nem todos tenham certeza em afirmar. Ah, pode utilizar para o animal alérgico. Ah, não pode. E isso tudo, essa falta de clareza de informação, ela se dá pela falta de especificidade. Ah, Thaís, mas eu já dei uma pesquisada com relação a isso. Quando eu estou falando de busca de informação para anexar numa rotina, eu estou falando de informações que sejam detalhadas no máximo possível. Para que tudo que você fizer fique claro para você. Então, quando eu falo de especificidade, a gente observa um tutor super feliz falando que recebeu uma indicação de um produto de alguém. Então, tipo na live de ontem, a tutora que a gente conversou, ela puxou a ideia lá do Head & Shoulders, toda feliz que tinha um indicado e que já tinha dado super certo com o animal dela. Então, ela estava feliz porque provavelmente ela ainda estava na fase de que estava funcionando. Mas essa fase, ela tem data para acabar. E é isso que eu quero que você se atente com o conteúdo de hoje. Porque ela pode funcionar, sim, mas ela tem data para acabar, como se fosse shampoo medicamentoso. Então, dependendo da sensibilidade até da composição desse shampoo, o teu animal pode ter reação ou não às bases que tem ali. Se ele reage a uma base fitoterápica, por que não pode reagir a um produto humano? Um componente humano. Então, quando eu falo em detalhes, a gente precisa entender que a pele do animal e de uma pessoa é completamente diferente em características anatômicas mesmo. Então, o pH cultâneo. A gente tem um pH porque a gente tem uma microbiota que mora nessa pele e ela precisa ali de uma estabilização para estar funcionando. Então, o pH de um humano, ele é bem baixinho. Em torno de 5,5 já é mais ácido, né? Agora, nos nossos animais, a gente está em torno ali de 7,5. Já é um pH mais neutro. Não pode acidificar muito, não pode basificar muito. Porque se eu fizer esses dois extremos, eu desajusto a pele. E se eu uso um produto humano que tem o pH ácido numa pele que tem que ser básica? O que vai acontecer? Ela vai alterar, correto? Então, esse detalhe mais específico que vai fazer a diferença na hora de você entender se pode ou se não pode utilizar. Outra coisa, a espessura. A quantidade de camadas na pele de um animal é diferente da do humano. A do humano é muito mais grossa. A gente tem em torno de 10 a 15 camadas de tecido para formar a nossa pele. Por que isso acontece? Porque a gente não tem mais pelo. A gente teve nessa evolução e nossos pelos caíram. Só tem um pouquinho ali que não tem a condição de ter a função que o pelo de um cachorro, de um gato, tem. A pelagem do animal, ela tem função térmica, de proteção térmica. Ela tem função contra impactos. Então, se ele se bate em algum lugar, se arrasta em algum lugar, vai primeiro pegar nos pelos para depois chegar na pele. Então, como ele tem essa grande camada, o que acontece com a pele? Ela não vai precisar ser tão espessa, porque tem uma outra camada de proteção. Então, ela fica em torno de 3 a 5 camadas. Olha a diferença. Como é fina de um animal e como é espessa de um humano. Aí você pega e utiliza um produto humano numa pele que é super delicada. Dependendo da raça ou da quantidade de medicação que foi feita naquela pele também, a pele está mais fina ainda, mais unificada ainda. Qualquer coisa pode arrebentar. Não é mais fácil dar uma reação? Você colocando um produto ácido numa pele que está fina. Entende? Outra situação, a renovação epidérmica. Então, toda pele, todo mundo, todo ser vivo, ele tem uma troca dessa pele. A gente faz uma camada, tira a camada velha e nasce uma camada nova. Isso é fisiológico, é normal. E como é que acontece com um humano? A gente leva 28 dias para fazer o nosso ciclo de renovação celular da pele. Um animal, ele já leva 20 dias para fazer isso. Então, tem mais ou menos uma semana a menos do que um humano. Então, ele troca muito mais. Então, também utilizar um produto que vai acidificar, vai mudar o pH, vai mudar a alteração dessa pele, vai alterar essa pele, a gente também vai alterar o padrão de reptilização, de renovação dessa célula. Ela pode atrasar ou ela pode acelerar. Por quê? Porque as outras funções do shampoo não combinam com a pele daquele animal. Então, também é mais fácil da gente ter um problema aqui. Outra coisa, crescimento dos pelos. Para os nossos animais, a gente tem ciclos, acho que muitos sabem aqui, né? Tem ciclos de crescimento capilar. Então, em determinados períodos do ano, eles fazem as trocas, as mudas desse pelo. Já para o humano, não. É um crescimento contínuo. Contínuo. Portanto, as necessidades para esse pelo estar crescendo de forma saudável, também vão ser proporcionadas pelo produto que você está aplicando. Não só pelo que ele está comendo, não só nutricionalmente. Nutricionalmente é muito importante. Porque os pelos são basicamente feitos de proteínas. Mas, o que a gente aplica na pele, também vai fazer diferença em um pelo que vai ter qualidade ou não. Quantos aqui já viram, já utilizaram um produto humano, um sabonete à base de enxofre? Alguma coisa assim que sentiu que o pelo ficou mais ressecado, mais feio, mais opaco, sem vida. Às vezes, começa até a cair. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, agora sim, eu não estou falando aqui para você que não pode utilizar. Eu sei que eu falei, eu comecei falando depende. E eu dei uma sequência de informações, de argumentos para você que nos levam a entender que não é bacana. Só que não é bacana por quê? Porque está faltando o teu detalhamento, a tua especificidade de entendimento. Então, se para o humano é dessa maneira que acontece a pele, quer dizer que em todas as fases do humano ele vai estar com essa mesma condição na pele ou será que vai estar diferente? Vai estar diferente. Então, quando a gente nasce, a condição da pele é totalmente diferente. E a indústria já pensou e organizou produtos virados para isso. E apontados para essa situação. Então, eu não estou te dizendo que não pode utilizar o produto humano. Eu estou te dizendo que você tem que ter atenção ao qual você está utilizando. E entender isso que eu estou falando hoje é o que vai fazer a diferença entre o acerto e o erro. entre o desespero e a tranquilidade na hora da gente estar fazendo um teste. Então, eu gosto, já falei nas lives, já falei em outros momentos, que eu gosto da glicerina neutra infantil. Eu acho uma base neutra, assim, super barata e super de fácil acesso também. É fácil de achar e que combina com muita coisa. Então, funciona muito bem o protocolo básico. Então, tem muito tutor, principalmente os alunos que adoram dar uma barateada, né? Já no protocolo, já entendem como é que funciona. Então, já buscam maneiras de estar barateando os protocolos, os kit guerras deles. Então, eles usam muito glicerina neutra de bebê. Por que isso acontece? Por que dá para a gente utilizar uma glicerina neutra de bebê? Porque é uma base que tem menos capacidade de reagir. Glicerina é uma base hidratante. Então, a primeira coisa que a gente precisa de uma pele que está alterando é hidratar. Então, eu já sei que é uma função que conversa com basicamente todos os tipos de pele. Então, dá para fazer como básico. Porém, a gente tem que ter atenção àquela sequência de análises que eu fiz há pouco sobre os humanos. Então, quando a gente tem um bebê humano, a pele dele tem um quinto a menos de espessura do que um humano adulto. Portanto, ela já começa a se equiparar com o tamanho, a quantidade de camadas de um cachorro ou de um gato. Então, um recém-nascido, um bebezinho, ele consegue ter um produto que a gente consiga utilizar na pele de um animal. Porque as características fisiológicas daquela fase, daquele humaninho, estão conversando com as características fisiológicas de um pão e de um gato. Então, é por isso que dá certo em muitos casos. Entende? Bom, o que mais? Outra coisa, ela tem mais camadas, de fato. A gente tem de 3 a 5 nos animais. Porém, as camadas de 10 a 15 que os bebês têm, elas são muito fininhas. São quantidades menores de camadas. Então, ainda assim, a gente tem uma pele muito mais delicada e muito mais sensível. Portanto, a primeira coisa que você tem que ficar atento, a primeira, a primeira de todas, é conhecer as características da pele. Então, a inspeção, ela não vai só do seu olho. Não é só o seu olho. É entender de verdade como é que funciona a pele de um animal. A característica de todas as fases, a pelagem no dorso, na base da cauda, ela é muito mais grossa do que a pele na face, do que nas orelhas, do que nas áreas genitais, nas áreas ventrais. Então, essas características vão te dar condições de aplicações diferentes. Então, na costa, eu posso fazer com uma frequência diferente da frequência de baixo. A de baixo é mais fina, tem menos pelo, faz tose higiênica, tira proteção. Pô, eu tenho que hidratar mais isso aí. Então, a primeira coisa que você precisa ter atenção para superar essa questão do funciona ou não funciona um produto humano é entender como é que a pele funciona de verdade e de forma detalhada. Eu já te dei algumas sacadas aqui para você começar a analisar. Então, busca conhecer a pele do teu pet. E ela vai variar de acordo com a raça, ela vai variar de acordo com a idade e ela vai variar de acordo com o sexo. Então, esses parâmetros, eles também vão mudar um pouquinho as características dessa pele. Portanto, o processo já é individual. E olhando dessa maneira, quando a gente vê que o processo alérgico, ele responde de forma unitária, aí que ele se torna mais individual ainda. O que funciona para o animal A, nem sempre vai funcionar para o animal B. Por quê? A gente tem características diferentes, fisiológicas da pele e dos pelos desse animal, tá? E eu trouxe algumas situações para você compreender o que eu estou te falando. Para não perceber que usar o produto é um problema, o produto humano é um problema. Olha, isso aqui é o caso da Francisca, ela é da nona turma. E ela relata aqui que a pequena dela, né? Tá super tranquila. E ela tinha retirado todos os petiscos que estavam dando para ela. E é claro, no último dia que ela tomou a Popel, foi dia 4 de abril. E olha que dia que era esse print aqui, do dia 14. Então, ela tem mais ou menos aí, um pouquinho mais do que 30 dias sem medicação e já conseguindo resultados. E olha os banhos do que ela estava fazendo. Ela estava utilizando o shampoo glicerinado para beber. Os enxagos estavam sendo feitos com chás. Os chás que ela tinha testado de maneira individual, de maneira concentrada, de maneira alinhada. Então, a base para tudo começar foi um shampoo de glicerina de bebê. E isso é um produto humano. Então, a gente percebe que dá para fazer o controle tranquilamente. Dá para a gente fazer o controle tranquilamente de um animal sem estar inventando muita coisa. Às vezes, a gente tem opções no supermercado, na farmácia, mas não dá para eu te indicar. Por que não dá para eu te indicar? Porque cada um vai responder de uma maneira diferente. Então, por que muita gente consegue utilizar produto humano e tem muita gente que não consegue? Por causa disso. Não entende o processo de controle. Não entende que o chá da camomila, que o chá da hortelã, que o chá da calêndula tem funções diferentes. E que elas devem ser utilizadas no momento que a pele está precisando. Não é para testar só porque eu falei aqui. Tem gente que pega qualquer coisa que eu falo aqui e aplica. Não entende por que eu estou indicando aquilo. Eu não tenho tempo, dentro desse período que a gente está aqui, para contar tudo com forma detalhada. Por isso que eu tenho um programa de treinamento. Mas não é assim que a gente faz. O que eu trago, a gente tem que entender o porquê que a gente está decidido a testar aquilo ali. Então, se eu falo de produtos humanos, a Thais, se ela se contradiz, uma hora ela fala que pode, você fala que não pode. Na saúde, você vai perceber que tudo depende. Dentro de um programa de treinamento, você vai entender que não existe exato. Funciona? Pode? Com certeza. Tem algumas coisas que são mais frequentes de se acertar. Que a gente vê que sempre dá certo. Mas ainda assim, todos têm consciência de que nem sempre... Isso aí não é um resultado definitivo. Por mais que tenha 500 estudos de casos positivos em cima, a gente sempre espera que possa dar um BO. Que possa dar alguma coisa alterada. Então, é entender de verdade o que você está utilizando para você ter autonomia. Que é isso que você precisa. Totalmente está liberto de toda essa situação. Já dependendo de opinião do profissional, de opinião da galera do grupo, dos cachorreiros, da comunidade que você participa em outras redes sociais. Você está ficar pescando um monte de dica por aí. Pega aquele monte de opção, testa no animal e fica ali perdido, sem saber para onde vai. Isso não é autonomia. Isso é escravidão da indicação. Até rimou. Bom, existem algumas características que os animais, que os tutores acabam levantando para justificar a utilização de um produto. Principalmente quando esse produto é atrativo. Quando eu digo atrativo, é quando tu vê um monte de tutores falando que funcionou para os seus animais. Isso é muito comum a gente ver em grupo de WhatsApp. Pô, usa esse talco aqui, usa esse sabonete aqui que funcionou para o meu. Ah, funcionou para o meu. Ah, funcionou para o meu. Ah, funcionou para o meu. Funcionou para o fulaninho da minha vizinha. Não tem nem especificidade. Não sabe nem por que funcionou. Só sabe que deu certo. E não sabe nem até quando vai funcionar. Ou talvez não esteja nem te contando a história toda. Deu certo, mas até onde? Está 100%? Não tem nenhum outro tipo de alteração? Ele só está fazendo isso aqui? Só esse produto aqui humano? Ou tem mais alguma outra coisa sendo feita? Então, a gente saber perguntar te ajuda a entender por que para aquela pessoa está dando certo e por que para ti está dando errado. Porque às vezes a gente usa a mesma coisa, da mesma maneira. A gente pergunta quantos miligramas, quantas colhezinhas. Eu não gosto de falar aqui em dose para a galera. Por quê? Porque eu gosto que o tutor tenha a habilidade, desenvolva a habilidade de entender como fazer o produto personalizado para o animal. Então, é uma gota de própolis? Não sei. Não sei como é que responde a habilidade de um animal. Começa do baixo para o alto. Tá? Então, isso também vai valer para produtos humanos. Por quê? Porque nem sempre vai funcionar da mesma forma de um como vai funcionar para o outro. Tá? Então, levanta aquela história. Pô, eu comecei a utilizar o tal do Clear e funcionou. Eu estou já tendo o sétimo banho e está dando certo. Legal. Você tem uma sorte muito grande. Porque se tudo o que eu te falei com relação à característica da pele existe, em algum momento a característica daquele shampoo vai alterar a característica da pele do teu animal. Para alguns é a curto prazo, para alguns é a médio prazo e para alguns é a longo prazo. Mas não tem como você usar algo que não conversa com a fisiologia da pele e dá certo no futuro. Em algum momento não vai caber ali para aquele animalzinho. Então, eu não estou te falando que é para você ficar neurótico. Mas, eu vou usar as palavras de uma aluna minha da 8ª turma. Não dê sorte para o azar. A mãe da Cinderela, da Cindy. Não dê sorte para o azar. Se você tem condições de juntar informações para ter um planejamento claro, um planejamento seguro, por que você vai dar sorte para o azar? Por que você vai pegar um atalho que você não sabe para onde vai te levar se você sabe que tem uma metodologia para estar trabalhando? Então, assim é mais seguro. Trabalhar com saúde, você tem que trabalhar dentro de um parâmetro de segurança. Porque se você utiliza algo que dá problema no teu animal, não vai dar um probleminha. Vai dar um problemão. Um problemão psicológico para você e para ele. Um problemão financeiro para você. Porque a gente sabe que a gente recuperar um animal de uma crise não é nada barato, com medicação, né? Então, não dá sorte para o azar. E assim, o depende... Eu trouxe para você aqui a experiência de uma outra tutora para você entender como o depende é muito claro até na vida de tutores classe A. Então, a Andréia, a mãe da Frida da Mafalda. Ela está entusiasmada, né? A Frida, no início, reagiu bem mal ao shampoo de glicerina. Olha aí. Mesmo shampoo que ainda agora deu certo para a Francisca. O mesmo, a mesma marca, tudo igual. Para uma deu certo, para a outra não deu. Mas agora está caminhando para um outro protocolo com tal chazinho. E ela vai experimentar uma hidratação X. Então, estão na mesma turma. As duas alunas estão na mesma turma. Tem animais com idades parecidas. Então, por que que não deu certo para uma e deu certo para a outra? Se a característica da pele é a mesma, Thaís? Tem o mesmo pH ali do neném. Por que que não deu certo? Porque talvez você não esteja percebendo o que a pele está te pedindo. Então, a glicerina para alguns funciona como um mega hidratante. Mas para outros, não é a fase que está. Ou até reage a glicerina. Tem animal que reage a bases naturais. Se você não tiver clareza com relação a isso, vai dar errado. Você vai falar, poxa, foi que aconteceu de novo. Não deu certo de novo. E assim a gente vai. Só se frustrando, se frustrando. E achando que não tem jeito para nada. Então, o meu conselho neste dia. Não fique testando indicações alheias à torto e direito. Ah, eu vou fazer o shampoo tal, 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 tal. Que o meu amigo indicou, que ele é para caspa humana. Eu vou fazer esse aqui, que ele é para malacésia, né? Para fungo. Tem tuto que pega produto humano, a base de cetoconazol. Para utilizar na cabeça do animal, no corpo do animal, nas patas do animal. Locais que são mais fáceis de absorção. Pode gerar um quadro muito mais autorreativo. Porque são áreas de extrema vascularização. Então, não sabe nem como fazer o teste. Só sabe que alguém indicou? O que funcionou para aquela pessoa. E aí vai lá e testa. E dá errado. E quando dá errado, ele não sabe como reverter o quadro. Então, não tem segurança nenhuma nisso aí. A tendência de quem tem esse tipo de atitude é ficar cada vez mais preso dentro do ciclo vicioso e virar uma grande bola de neve para você estar resolvendo no futuro. Então, não teste nada sem entender o motivo de por que você está fazendo isso. Pô, eu estou escolhendo esse aqui de bebê porque o pH da pele do bebê é assim, porque a espessura é assim, parece com a do cachorro. Porque a pele do meu animal está com cara de estar desidratada. Então, entenda por que você está escolhendo aquilo ali. E não se esqueça da técnica de teste. Não aplica tudo de uma vez só. Faz teste diária, sacada. O jeito certo, se capacite. Eu estou aqui todos os dias, dessa última semana, todos os dias eu estou aqui mostrando para você o quão importante é você se capacitar. Todos os dias eu trouxe um assunto diferente, com pessoas diferentes, abordando coisas diferentes. Tudo de uma mesma problemática. Controle de alergias. Está todo mundo fazendo controle de alergias com medicação. Ninguém entende, ninguém às vezes acredita, dá credibilidade. Ah, isso aí não, isso aí é muito fraco, vai demorar muito. Então, tem muito para você aprender. Mas em pouco tempo, juntando... Talvez se você pegar todos os meus conteúdos, tirar ali, sentar a bunda na cadeira para fazer tudo passo a passo, né? Encaixa esse com esse. Ah, esse assunto aqui junta com esse aqui. Talvez você consiga fazer o controle, entender toda a metodologia, mas é muito mais trabalhoso. Vai demandar muito mais do seu tempo, vai levar muito mais erros, muito mais confusão, tem muita gente que desiste. Então, quando a gente tem uma capacitação, uma metodologia para estar alinhado, a gente consegue chegar mais rápido. E tem um detalhe que ninguém percebe, pelo menos ainda não está percebendo. Quando você está acompanhado com alguém, você geralmente chega mais longe. Você tem resultados melhores. Então, a gente tem tutores falando com tutores todos os dias, trocando experiências todos os dias. E isso faz com que você mantenha foco. Se você se estressa com uma coisa, você tem um apoio. Então, isso te deixa mais resistente ao campo de batalha. Porque é um processo que não tem cura. Ele tem controle. Não existe um remédio, algo que você vai dar e nunca mais vai voltar. Isso não vai acontecer. Isso aí é utopia para alergia. Alergia não tem cura. Alergia tem controle. Quando você entender que isso é o que você precisa fazer, que é esse o seu papel, como identificar a causa e como controlar a força de sintomas, que é essa a atitude que você deve ter, o controle vai ser muito mais simples para você. Porque você vai ter um foco, um alinhamento. Por mais que dê problema, por mais que o teste não deu certo da primeira vez, por mais que ele entre numa crise depois que você acabou de regularizar, por mais que todas essas coisas aconteçam, você sabe o que fazer depois. O próximo passo é esse. O próximo passo é aquele. Os produtos que eu uso são esse que te guerra. Então, tudo vai estar sob a sua supervisão, embaixo dos seus olhos. Tá bom? Então, um pequeno passo para você começar a aplicar essas questões que eu falei hoje aqui. Primeira coisa, você precisa saber fazer as perguntas certas e na hora certa sobre um pet alérgico. Então, quando você for selecionar algum produto, você tem que saber o que tem na composição. Primeira coisa de tudo. Se você já sabe o que tem lá, essa composição que está aí, ela vai me ajudar com o que aparece na pele do meu animal? Qual é a função desse componente na pele do animal? Porque ele pode ter uma função na pele de humano e pode ter uma outra função na pele do animal. Então, a função na pele do animal responde ao que eu quero, porque é um produto humano. É para o que eu quero? Então, essa pergunta é importante. Outra coisa, qual a função dele na pele dos animais na fase que o meu animal está? Então, eu já sei que para o humano faz a função que eu quero, mas na idade que ele está, será que dá para a gente estar utilizando? A gente está utilizando shampoo de bebê ou a gente está usando shampoo de humano adulto? Será que dá para a gente utilizar? Eu deixei essa sacada mais acima, porque é importante você entender que a pele de um bebê é mais próxima da pele de um animal do que de um humano adulto. O que a pele dele apresenta? Então, você inspecionou ou se observou, então você já tem uma análise. O que a pele dele está apresentando agora, nesse momento? Conversa com todas essas respostas que você deu anteriormente? Tudo o que você encontrou? Essas funções, essas características desse produto respondem ao que você acabou de encontrar na inspeção? Então, em cima dessas quatro questões, você consegue entender se dá ou se não dá para usar um produto humano no teu animal. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tchau!